Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, lindezas? Espero muito que sim. Vamos pra mais um vídeo no canal. Como eu falei no vídeo anterior, gente, hoje eu tô indo na casa de embalagem, vou passar no mercado, vou comprar produtos e materiais pra mim fazer mais doces, né, porque bastante coisas que eu tinha aqui já acabou, então eu tenho que repor o estoque. E aí eu quero levar vocês junto comigo, espero muito que vocês gostem, tá bom? E, gente, vou gravar tipo um vlog, porque vou gravar hoje, vou gravar amanhã, vou gravar um pouquinho da minha produção. E é isso, o que eu for fazendo eu vou gravar pra vocês, tá bom? Não sei ao certo o que eu vou fazer. Só sei que eu vou agora na casa de embalagem buscar mais materiais e no mercado também e vou levar vocês junto comigo. O que acontecer depois, eu não sei, eu vou gravando pra vocês, tá bom, lindezas? E é isso, se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês estão gostando do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vem fazer parte da minha família. Batemos aí 20 mil inscritos, gente, muito, muito obrigada. Era meu sonho bater 20 mil inscritos aqui no canal. Tô pensando em fazer uma comemoraçãozinha com bolo, tirar umas fotos, mas a decorrer do vídeo eu vou vendo o que eu vou fazendo, tá bom? E é isso, tô aqui na varanda de casa, então se tiver muito barulho de carro, relevem, ignorem, tá bom? Porque é assim mesmo. E é isso, vou lá e vou levar vocês junto comigo, vou mostrar a roupinha que eu tô ali no espelho, porque agora eu tenho um espelho maravilhoso no meu guarda-roupa. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então bora lá junto comigo. Gente, eu tô assim, ignore a cama, porque o Anderson estava deitado, né, que ele chegou hoje do serviço, mas tava descansando. Tô com essa minha blusinha, uma calça e o meu chinelo. Gente, eu fiz minha unha ontem, ó. Fiz minha unha ontem, fiz a unha da mão também, porque tava precisando... Peraí, deixa eu focar. Ai, não tá focando, ó. Fiz minha unha da mão, passei só uma basezinha mesmo, porque senão esmalte colorido, casca rápido. Eu tinha que fazer minha unha do pé, gente, porque tava horrível, horrível, horrível. Ainda bem que eu sou uma licuia sem fazer unha. E é isso, eu vou pegar minha bolsa aqui, pegar minha máscara e partiu. Gente, já tô aqui na casa de embalagem. Aqui vende confete e várias coisinhas também, artigo pra festa. Aí eu vou mostrar pra vocês o preço de algumas coisas que eu vou pegando aqui. Ó, já vou virar a câmera pra vocês. Aqui com uma listinha do que eu preciso. Já peguei esse confete aqui, gente. Ela tá R$14,20. Pra me fazer o dia um mês. Eu pagava no mercado atacado tenda R$10, alguma coisa. R$10,90. Só que não tá mais vendendo lá, gente. E o preço aqui é bem carinho. Mais do que eu pagava. Mas enfim, não tá mais vendendo lá perto de casa. E aí eu vou pegando o que eu preciso aqui. Não sei se eu vou pegar tudo aqui. Vou pegar algumas coisas. Mas vende muitos e muitas coisas aqui, gente. E é isso. Eu vou mostrando pra vocês mais ou menos. Mas tem vários tipos de confete. Tem de R$9,80. Só que vai ter R$300,00. Tem esse desse também, ó. R$300,00 também. R$8,70. Tem da Mar Valéria. A Mar Valéria é uma marca maravilhosa. Mas eu nunca usei. E tá R$17,40. Enfim, mas eu vou levar desse daqui da Dory, gente. Porque é muito, muito, muito bom. Eu já uso ele. Já comprava. E ele é muito gostoso. Aí eu vou... Livrando algumas coisas aqui. Vou mostrando pra vocês o que eu consegui, tá bom? Tem a embalagem que eu uso, ó. Pra colocar os brigadeiros e coxinha da felicidade. Essa daqui. G$650,00, gente. Tá R$4,00. Tem essa daqui também que eu usava antes, ó. Ela é a P650. Essa daqui é diferente. Essa daqui vem a tampinha, né? Pra você encaixar. Aqui já vem a tampinha junto, ó. Só que ela abre muito facinho, sabe? E aí eu não gostava de usar ela. Porque às vezes quando eu ia pegar a caixinha pro cliente, ó. Tá esse valor aqui. R$3,20, né? Pouca diferença. É R$0,80 de diferença. Quando eu pegava a caixinha, ela abria muitas das vezes. E aí eu não gosto muito. Vou pegar já também o copo bolha aqui. Né? Que são os copos da felicidade que eu uso. Nem sei onde tá. Vou pedir pra moça pegar. E é isso, gente. Já tem o que vem com os copos. Mas eu vou levar só o copo mesmo. Porque eu já tenho tampa, né? Já tem o que vem com o copo com a tampa. E aqui, ó. Tá os blisters que eu usava. Eu não tô mais usando, né? Porque eu tô fazendo só na caixinha agora, por enquanto. Até o encontro é mais barato. Eu tenho 50 unidades por R$1,00. Antigamente era R$8,00 e pouco. E é isso, gente. Eu vou pegar aqui o copo bolha. Várias embalagens aqui. Não precisa encontrar. R$2,60, R$1,80. Mas as que eu uso mesmo tá R$4,00. Gente, as toquinhas que vocês me perguntam é essas daqui, ó. Que eu uso, tá vendo? Acho que ela vem em torno de 10 unidades. E ela é descartável. Aí eu pago R$3,00. Eu acho melhor assim. Mas eu quero comprar o Avental já junto com a topa. Também tem os pacotões, ó. Pra quem quiser comprar mais unidade. E a 5 é melhor. Compensa mais. Já peguei algumas coisas aqui, ó. Copo, embalagem. E aí já vou sair da loja. Porque aqui já acabou. Que eu precisava. Gente, eu já saí da loja que eu estava agora. Agora tô indo em outra loja de embalagem também. Aqui perto. Pra ver se eu consigo achar o restante das coisas. E aí só nessa brincadeirinha eu gastei R$40,00, gente. Ainda tem muitas coisas ainda pra pegar aqui da lista, hein. Vamos ver no final quanto que eu vou tá gastando. Mas enfim. Aí eu vou na outra loja e mostro pra vocês. Gente, já tô aqui em outra loja. De confeitaria também. É um pouquinho menor. Eu tô tentando encontrar os balões, gente. Os balões de número pra mim fazer a comemoração. Mas eu não tô encontrando, gente. Não tô encontrando. Eu encontro tipo um ou outro. Eu queria os três, sabe? O dois, o K e o zero. Não tô encontrando. Peguei o açúcarzinho colorido aqui, ó. Que é pra fazer... A coxinha de morango, sabe? Mas pra deixar igual um morango mesmo. Aí eu peguei o açúcarzinho vermelho. E tô procurando outras coisas. Queria tanto fazer uma comemoração, gente. Mas tá difícil encontrar esses balões, viu? Ó. Aqui tá os balões. Mas o dois não tem. Aqui tem todas as letras menos o dois. Todos os letras, número menos o dois. Ai, ai, gente. Só comigo que acontecem essas coisas. O zero também tem, ó. Aí eu tenho que ver os tamanhos. Porque tem pequeno, médio e grande. Aqui é o pequeno. E é isso, amor. Estou pegando aqui as coisas. Já já também tô indo embora. Porque já tá de noite. Aí eu vou mostrando pra vocês. Aqui, ó. Tem várias opções de caixinha, ó. De brigadeiro. Tipo, se você quiser dar de presente. Olha que bonitinho. Pera aí, deixa eu pegar. Ó. Cabe quatro brigadeirinhos aqui. Se quiser dar de presente, ó. É um R$1,70. Fica muito bonitinho. Essas caixinhas aqui também, ó. R$1,79. Tá vendo, gente? Tem várias opções pra presentear as pessoas. Ó. R$0,60. Caiu lá embaixo. Não dá pra me pegar. Várias opções legais. Gente, agora eu tô no supermercado. Tem daqui perto de casa. Aí eu hoje eu vim pegar o leite moça aqui. Porque lá no supermercado tá mais caro que aqui. Então eu revezo. Aí eu peguei. Vocês perguntam muito qual que é o cacau que eu uso. Esse daqui é da dona Jura. 55%. Eu costumo levar o pacotão de R$22,00. Mas aqui não tem. Eu vou levar essa caixinha mesmo. E dura bastante, tá, gente? Porque como é cacau e esse é o 55%, eu uso pouca quantidade. Dura bastante, bastante. Ele é muito bom. A cor é muito intensa, sabe? E o gosto é muito maravilhoso. Peguei leite em pó também, né? Gente, esse leite em pó aqui, eu passo a massa com ele. Só que na hora de enrolar o brigadeiro, eu passo no leite em pó. É ninho, tá? Mas a massa mesmo eu faço com esse leite em pó aqui e tá lá. Que ninguém reclama. Todo mundo fala que é uma delícia. E é isso. Eu comprei leite condensado, creme de leite. Daqui as coisas que eu já comprei. Eu passei em outra lojinha também. Comprei algumas coisinhas, mas eu não mostrei pra vocês lá. Porque tava tocando música. Não dá direito de alterar no meu vídeo. Aqui, ó, o leite em pó, ninho. Tá? R$13,19, ó. Aí aqui tem o integral. Quando vocês forem começar, gente, comprem o integral, tá bom? Não comprem esse daqui, ó. Que é o composto lácteo. Esse daqui que é o indicado pra fazer os docinhos, tá bom? Porque se vocês levarem esse daqui e colocarem o docinho, vai ficar cheio de bolinha. E é isso. Olha só, gente, que palhaçada com a minha cara. Olha aqui o confete. Vocês estão vendo o que eu falei pra vocês? Tá R$10,59. Já faz um mês aqui no mercado que não chegava esse confete. Aí só porque hoje eu comprei, chegou aqui, ó. A mesma marca que eu comprei lá, ó. Aqui tá R$10,59. Tá vendo? É isso que eu falo, pesquisem, pesquisem muito. E aí eu sempre tava comprando aqui, sempre, mas já faz quase um mês, por causa da tia parado tudo. E não tava chegando esse confete aqui, ó. Agora tem. Meu Deus do céu. Mas eu não vou levar não, né? Porque eu já comprei. Tá vendo que graça com a minha cara? Ai, meu Deus. Mas enfim, né? Só pra vocês verem a diferença de preço. Aqui tá R$10,59. Lá tava R$14,20. Um papatinho desse daqui, ó. E ele é muito bom. Muito bom mesmo. Aí o outro lá, que tem de 500 gramas. O de lá era de 300. Aí aqui tem de 500 gramas. Ó, tá R$11,50. Mas eu nunca testei esse daqui. Mas é isso, gente. Tá vendo que palhaçada que a minha cara? Tem o pacotinho de M&M's mesmo, ó. Aí é R$50,09. R$50,09. Aí é um quilo, ó. E é isso, gente. Agora eu estou com muita raiva de ter pagado R$14,20 no pacote de confete. E olha que faz três dias atrás eu vim aqui no mercado procurar e não tinha, viu? Mas tá bom, né? Fazer o quê? Não posso devolver. Mas eu vou esperar acabar esse pra depois comprar outro. Toda hora eu tava vindo aqui, gente. Procurar e nunca tinha. Toda hora. Pode ver que o estoque agora tá cheio. Acho que eles devem ter reposto entre ontem ou hoje. Porque há três dias atrás, como eu falei, eu vim aqui e não tinha. Ai, agora eu tô com raiva de mim mesmo, viu? Deveria ter passado aqui primeiro. Mas na minha cabeça eu não iria ter, né? Porque já fazia um mês que não tinha. Mas enfim, gente. É isso. Por isso que eu falo. Pesquisem, pesquisem bastante. Não saia comprando assim de primeira. Porque senão vocês acabam perdendo. Igual eu fiz agora, né? Perdi R$4,00 praticamente. Mas tá bom. Fazer o quê? Aprendizado. Gente, acabei de chegar em casa com raiva, né? Por causa do valor. Até agora eu nunca tô conseguindo digerir. Mas enfim, né? O importante é que eu comprei tudo basicamente. Só vai faltar Nutella mesmo. E morangos que, tipo assim, eu não... Como eu tenho morango em casa, eu decidi não comprar hoje. E é isso. Mas comprei basicamente tudo, tudo, tudo. E ainda comprei um item do chá de casa nova que eu encontrei barato. E eu acabei já comprando. Vou mostrar aqui pra vocês quantas sacolas. Pra vocês terem mais ou menos uma noção do que eu comprei, tá? E depois eu falo os valores. Foi isso aqui tudo de sacola. Essa sacola aqui foi o que eu comprei. Né? Pro chá de casa nova. Eu nem vou mostrar porque, como é bem fácil de saber o que é, por causa da embalagem que é transparente, eu nem vou mostrar. Tá? Mas aí eu comprei algumas coisas aqui. Comprei algumas coisinhas aqui pra casa também. E eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente. Já higienizei aqui tudo. Não mostrei pra vocês. E o chão tá limpo, tá bom? Por isso que eu coloquei tudo no chão. Ó. Vou mostrar pra vocês em parte. Esse daqui eu comprei pra criança. Só dois salgadinhos. Look. Foi um real cada um. Comprei dois de cebola. Comprei duas cartelianas de Danone. Foi R$4,399. Comprei esse pompom aqui também. É isso daqui aqui pra casa, tá, gente? Pra as crianças. E aí pra gente comer no café. Ó. Aí aqui eu comprei quatro leite moça. Tava R$4,05 aqui no mercado. Tá? Eu comprei quatro. Eu já tenho um aqui. Aí é isso. Leite moça e creme de leite vai muito rápido. Aí eu comprei quatro creme de leite também. CCR que vocês falaram que é muito, muito bom. Então eu comprei de novo. Eu achei meio aguado. Só que ele tem bastante gordura, né? 20% de gordura. Aí eu comprei de novo. Comprei quatro dele. Que tava R$2,19. Se eu não me engano. Aí aqui eu comprei, né? Esse bendito confete. Que na loja tava R$14,20. Vocês viram lá. E aqui no mercado tava R$10,59. Gente, ai que raiva. Eu ainda falei pra mulher. No mercado onde eu compro é R$10,00 e pouco. Esse confete aqui. Ela falou. Sério? Onde? Eu falei. No mercado tenda. Só que tá em falta lá. Faz um mês que eu procuro. E não encontro, né? Até perguntei pras repositoras e repositoras. Falaram que não tava chegando. E aí, como eu falei. Três dias atrás eu fui lá. Ver se tinha. Não tinha. E hoje, pra minha surpresa. Tinha lá um estoque lotado. Mas enfim. Tudo bem. Comprei o confete. Comprei esse açúcar aqui colorido vermelho. Pra poder fazer a coxinha de morango, né? Que vai ficar tipo um moranguinho mesmo. Aí foi R$1,70 eu acho. Acho que foi esse preço. Comprei aqui também o 55% cacaua da Dona Jura. Foi R$5,00, tá? 200 gramas. Mas como eu falei, dura bastante. Também comprei o leite em pó que vocês viram. Tá? Aí foi R$9,00 e pouquinho, se eu não me engano. Foi R$9,00 e pouquinho mesmo. Aí aqui eu comprei vários chocolates e paçoca. Aí tem Kit Kat, que eu comprei no mercado. Tem esticadinho. Que foi R$0,75. Aí aqui tem ouro branco e sonho de valsa. Pra poder pôr nos copos da felicidade, gente. Mas nos copos que for ouro branco ou sonho de valsa, vai ser mais caro, tá bom? Aí eu vou fazer o valor aqui certinho. Depois, quando eu fizer os copos, eu falo pra vocês o valor que vai sair. Como, gente, o copo de creme de ninho com morango é muito simples de fazer, muito fácil e vai poucos ingredientes, eu cobro esse valor R$10,00. Tem gente aqui, aqui por perto, né, na região, que vende, gente, a R$10,00 o copo com ouro branco, aí vai bis, vai um monte de coisa. Eu não. Se eu for fazer, como eu já comprei, vai ser um valor mais caro, tá bom? Não vai ser só R$10,00. O de morango mesmo eu faço, porque os ingredientes que eu uso é super em conta. Mas pro chocolate mesmo vai ser bem mais caro, né? Comprei aqui várias paçocas, aí tava R$4,00 por R$1,00, né? Eu comprei, acho que R$12,00, deixa eu ver, R$2,00, R$4,00, R$6,00, R$8,00, R$10,00, R$12,00, é. Deu R$3,00 de paçoca pra mim poder fazer o brigadeiro de paçoca. É isso, comprei esse doce de leite aqui, ó. Xodó, ele é bom, eu gosto dele, ele é bem consistente, ó. Não é aqueles que parece que é muito feio, gente. A cor é até transparente. Aí, ó, eu comprei esse daqui, dura bastante. Aí, eu faço de brigadeiro de churros e também enchei o brigadeiro de churros com esse daqui, tá? E dura bastante. Aí, pra mim, compensa mais do que pegar o leite moça e deixar 3 horas cozinhando na panela de pressão. Vai mais gás. Aí, eu paguei R$4,00 e pouquinho, se não me engano. Aí, comprei 3 bandejinhas dessa daqui, como vocês viram. 3 embalagens dessa daqui, ó. E vem 10 embalagens cada, então deu 30 embalagens aqui. Aí, foi R$4,00 cada. Comprei os copos também, que é os copos bolha, né? Eu compro copos separados da tampa, porque a tampa vem R$50,00, dessa mesma marca, e os copos vem R$12,00. Então, tem bastante tampa ainda. Aí, eu só comprei os copos mesmo, tá? E comprei aqui essa forminha, número 4, preta. Gente, eu não tô falando os valores, porque eu esqueci, tá bom? Aqui também tem um saquinho de chup-chup, que a Carla, um beijo, Carla, é uma inscrita aqui do canal. Ela tem meu WhatsApp e ela me chamou, me deu uma dica pra colocar as colherzinhas. Sabe, quando eu saio pra rua, eu coloquei a colherzinha dentro da bandeja, né? Aí, ela falou, Aline, põe as colherzinhas dentro do saquinho de chup-chup, pra ficar mais higiênico, né? Aí, eu comprei, vou seguir a dica da Carla. Obrigado, Carla, pela dica. Aí, vem 100 saquinhos, ó, 100 unidades. E também comprei aqui a toquinha que vocês viram lá, né? E vem 10 unidades, eu paguei R$3,00. Aí, foi só isso aqui que eu comprei, gente, né? Pra confeitaria. Vai faltar eu comprar a Nutella. E é isso, e bora trabalhar, gente. Aí, o que foi entrando agora, vou tirando o meu lucro e também tirando o dinheiro que eu gastei. Acho que em torno aqui da confeitaria, eu gastei, acho que R$100,00. Mas, deixa eu, vou fazer o, vou somar o valor aqui certinho e vou falar pra vocês, tá? Bom, gente, somei aqui, ó. Só tirei mesmo o que eu comprei aqui pra casa, pras crianças, né? E eu gastei R$105,00, tá bom? E ainda tá faltando a Nutella. Só não comprei ali no mercado, porque no outro que eu vou é bem mais barato. Eu vou comprar o potão de 350ml e sai a R$19,90. Ali no mercado tá R$22,00 e alguma coisa. E é isso, gente. Foi essas comprinhas que eu fiz pra confeitaria. Agora, eu vou guardar tudo. E amanhã já começar uma produção de doces, né? Já deixar a doce aí no estoque. Pra poder fazer pronta entrega. E na quarta-feira, se Deus quiser, eu vou sair pra rua pra vender, tá? Não vou sair amanhã. Vou sair só na quarta. Amanhã eu vou só produzir os doces. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Como que vai ser a produção. Vou mostrar tudo certinho, gente. Passo a passo do que eu vou fazer. Porque vocês estão muito curiosos. De como que eu faço as coisas. E aí eu mostro tudo certinho, tá? Vai durar um bom tempo. Só leite moça aqui não dura muito, né? Porque essas daqui e com a mais que eu tenho ali, já vai tudo amanhã praticamente. Mas isso daqui, como eu não tô fazendo unidade de brigadeiro, vai durar também bastante. Porque dá uma boa durada isso daqui. E aí quando acabar, eu vou lá e compro aqui no mercado, né? Se tiver. Porque é assim aqui. Aqui ele só põe as coisas no dia que eles querem. Parece. Tô com raiva, gente. Ignorem. Mas enfim, essas foram as comprinhas. E aí vocês tiveram mais ou menos a base, né? Dos preços. Então, como eu falei, vou citar mais uma vez. Pesquisem bem antes de comprar qualquer coisa, gente. Vai em várias lojas. Como aqui na minha cidade de Otomborã não tem muita loja de embalagem. Tem umas três lojas de embalagem. Duas são do mesmo dono, né? Que é uma aqui para de casa e outra lá no centro. São do mesmo dono, então é o mesmo valor. E outra que o valor é bem mais caro que essa loja que eu fui hoje. E enfim. Só quero mesmo, gente, comprar um balão pra me tirar foto dos 20k, né? Porque eu tava doida pra comprar hoje, mas não tinha o número 2. Todas as lojas que eu fui não tinham o número 2. E na outra loja que eu fui não tinha o K. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, eu vou tentar procurar. Vou tentar fazer essa comemoração, né? Porque 20k é 20 mil pessoas que se inscreveram no meu canal, gente. Pensa só. 20 mil pessoinhas que pararam pra se inscrever no meu canal. Pensa. É bastante gente. É muita gente, 20 mil pessoas. Mas enfim, graças a Deus por todos esses inscritos que chegaram no canal, né? Que vocês continuem aí comigo, continuem assistindo, dando like. Eu sei que não há 20 mil pessoas que me assistem, né? Mas são 20 mil pessoas que pararam pra se inscrever no meu canal. E eu tô muito, muito, muito feliz e graças a Deus. E enfim, gente. É isso aí. Vou guardar aqui as coisas e depois eu falo mais com vocês, tá? Gente, linda, maravilhosa do meu coração. Outro dia hoje, gente. Hoje é o dia que eu vou fazer os produtos pra me vender amanhã. E eu tô pensando, gente, em fazer só copos da felicidade. Copos diferenciados, tá? Com valores. Vou aumentar o valor, né? Pra esses copos diferenciados. Vou tentar ensinar vocês. Mas vai ser no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou tentar finalizar ele com um pouco de rotina aqui de casa, tá? Tenho que limpar a casa. Tô ali já cozinhando feijão. Vocês podem ouvir o barulho. Vou lavar roupa, vou lavar banheiro. Então eu vou mostrando um pouquinho pra vocês. Porque eu tô vendo que tem muitos comentários falando ali. Não tô com saudade da sua rotina. Tô com saudade de ver você limpando a casa e tal. E aí eu vou finalizar o vídeo pra vocês dando organização aqui em casa, tá bom? E enfim. Vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. Só não vou mostrar lá o quarto. O quarto do casal. Porque o Vangso está dormindo. Porque já já ele vai trabalhar. Então ele tá descansando um pouco. Mas depois que ele sair eu mostro pra vocês também organizando lá, tá bom? E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá a casa. Já fiz algumas coisinhas por aqui. Já dei uma ajeitadinha meio por cima. Porque eu não consigo ficar na bagunça. Mas ainda tá bem bagunçado. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, eu vou começar mostrando por aqui pela cozinha. Tá bem sujo o chão porque eu tava organizando o armário. Tava levantando dentro do armário. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá. Ó. Tô vendo aqui embaixo que eu tô guardando o quarto de mantimento mesmo. Arroz, feijão. É, essas coisas, né? Sabe? Aqui algumas besteirinhas. Bolacha, pão. Esse pacote aqui é... Tem chocolate fracionado. E coco, sabe? Coisa de confeitaria. Nesse pacote aqui, ó. E aqui em cima, coisinha mesmo. Ocilou. Eu deixo uma caixinha de leite aqui quando tá aberta. Porque eu não coloco na geladeira. Eles vão tomar leite de temperatura ambiente. E é isso. Isso tá assim por aqui, ó. Aqui dentro eu organizei um pouco, mas nem tanto, ó. Tá vendo? Isso daqui é minhas coisas de confeitaria. Aí tá tudo aqui. Esse negócio aqui de colocar calheres. E tá assim, gente. Tá? Aí eu dei uma organizadinha aqui por cima. Ficou assim. Aqui é de potes. Aí tá assim o chão, ó. Ali é a nossa colinha. Porque eu tirei as coisas do pacote, né? Da caixinha e tal. Aí eu coloquei ali o lixo que eu já tenho que descer já. Tá a bolsa do meu esposo, o tênis dele. Bolsa de serviço. Aqui é minhas coisas de confeitaria, né? Caixa ali de mantimento que fica aberta. Aí eu coloco ali. Aqui embaixo tá uma baguncinha ainda, ó. Caixa de leite. Tá assim. Ó, o chão tá bem sujo. Porque como eu tava limpando, eu tava jogando as coisas no chão. A porta aqui do quarto tá fechada porque o banco tá dormindo. E aqui eu tô cozinhando um feijão. Que acabou, ele já almoçou e tal. Mas eu tô cozinhando um feijão pra levar na marmita. Tem uma panela ali que tá com arroz. Aquela panela ali é com purê. E essa daqui era chá. De quebra pedra. Que tem um monte aqui no quintal. E como eu vou deixar com pedra nos rins, ele tá tomando todo dia. Aí ele colhe o fresquinho lá do pé, lá do quintal. E toma aqui. E faz aqui em casa. Aí aqui tá essa bacia de roupa que eu vou descer porque eu vou lavar. Os vão tá aqui brincando no chão mesmo. Sujo. Balde ali porque eu vou descer. Tem candida e outras coisinhas aqui dentro que eu vou descer já. Ó. Meu banheiro tá assim. Eu vou lavar ele. Gente, tá bem sujo. Bem sujo, 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 sujo. Sujo. Não tava igual eu entrei na casa, né? Mas pra mim tá sujo. Ó. Guarda. Vou limpar aqui também. Eu lavo aqui dentro também do... Toda semana eu lavo aqui dentro do... Desse negocinho de guardar coisinhas, né? De higiene. Aí tá assim, ó. Tá bem sujo no banheiro. Vou lavar ele. E no quarto da Esther... Dá oi, filha. Oi. Só tem aqui esse descobertor dela que eu tenho que dobrar. Mas nada demais. Essa cama aqui eu já arrumei. Tava bem bagunçada, eu arrumei, né? Mas eles vão ficar subindo toda hora. E o chão também tá bem sujo aqui, ó. Porque eu tava arrumando as coisas. Tava tirando algumas sujeiras debaixo da cama, né? Porque sempre quando barrem, vai pra debaixo da cama. Aí tá assim, ó, gente. Aqui no sofá eu vou dar uma esfregada hoje. Que tá bem sujinho, tá vendo? Eu ainda não comprei uma capa. Não tive o valor. Porque a capa aqui tá muito, muito, muito cara. Tá 150 reais uma capa de sofá. E no Mercado Livre também. Tá mais ou menos esse preço, sabe? Cento e poucos. Aí eu não comprei ainda, né, gente? Porque eu tenho outras prioridades. Mas enfim, aí eu vou dar uma esfregadinha aqui. E é assim que tá a casa. Tá? Aí depois eu mostro o quarto pra vocês como que está. Vou mostrar o tempo pra vocês. Ó, o tempo tá assim, ó. Mas já já vai chover. Vou aumentar um solzinho, mas já vai chover. Eu vou lavar a roupa, vou colocar no coberto. E é isso, gente. Já sei que tá a casa. Vou dar uma esfregadinha junto com vocês, uma geral. Vou descer agora pra colocar essa roupa aqui pra bater. Enquanto eu faço outras coisas. E é isso, lindezas. Aí eu vou esperar o feijão cozinhar. Depois eu volto aqui já organizando a casa junto com vocês. Tá? E aí E aí E aí E aí E aí Call my bluff, I'ma be here till the end I'm the one you ride, I'm the one you ride too If you don't wanna change Ain't no place to hide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can't help you out, I can't help you out I can't help you out I can't help you out, I can't help you out I can't help you out Here we go, here we go again Time is up and I'm calling up my friend Ain't no wonder why, ain't no one to ride too Here we go, here we go again Call me up and you wanna be my friend I'm the one you ride, I'm the one you ride too If you don't wanna change Ain't no place to hide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can't help you out 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 Look If you don't wanna change Ain't no place to hide, ain't no one to run to If you don't wanna change If you don't wanna change I can't help you out 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 If you don't wanna change Ain't no place to hide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can't help you out 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 Here we go, here we go again Time is up and I'm calling up my friends Ain't no wonder why, ain't no wonder I too Here we go, here we go again Call me up and you wanna be my friend I'm the one you ride, I'm the one you ride too Gente, terminei de limpar toda a casa Teve algumas coisas que eu não consegui mostrar pra vocês Mas enfim, limpei tudo e vou mostrar pra vocês como que ficou agora, tá? Menos o fogão, eu fiz uma almoça aqui pro Vangstu levar Nem pra vocês nem nada do tipo Foi coisa simples mesmo, frango e abóbora E aí já deixei uma linguiçinha ali escaldada pra mim fritar Pra mim, pras crianças poderem jantar daqui a pouco, tá? E enfim, vou mostrar pra vocês como ficou a casa aqui E é isso, lindezas Esse foi o vídeo, a rotina Já também lavei o banheiro Não mostrei pra vocês o banheiro lá Lavando assim totalmente Por causa que o tripé não pega totalmente o banheiro Então é muito ruim Mas vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, começando aqui pela cozinha Ali naquele canto, gente, é canela em pó, tá bom? Porque aqui tem bastante formiga As formigonas desse tamanho aqui Elas não picam nem nada do tipo Mas olha lá, já tem uma entrando ali, ó Ó Tô mãe das bichas E aí eu coloco canela em par da porta Pra ver se não entra muito, né? Mas enfim, aqui ficou assim Tá meu tripé aqui Ali eu dei ajeitadinha, né? Porque tava bagunçada Eu ajeitei O chão eu já limpei Passei pano, como vocês viram O fogão Só o fogão que tá assim Essa panela aqui é de fritura, tá, gente? Eu lavei ela, ó E vou fritar a linguiçinha aqui Aí tem feijão, tem arroz, tem purê E a linguiçinha aqui que eu escaldei Que já já eu vou fazer ela Vou fritar ela Ó Aí o chão tá assim, limpinho Aqui no quarto vocês viram também Eu organizei, ó Limpei o chão Coloquei o cobertor Porque o João tá ali deitado Assistindo, ó Lomando Já já ele vai tirar um cochilo Mas tá tudo bem limpinho aqui Fechei a cortina Já anoiteceu, ó Vocês podem ver ali, ó Já tá anoitecendo Também dei uma limpadinha aqui no espelho, né? Mas enfim Não dura muito tempo não, gente João Tô com a roupa aqui no bolso Porque é a roupa que o João tomou banho Já vou descer Porque eu tô lavando a roupa ainda Não terminei Mas enfim Não tem problema Porque eu tô colocando tudo no coberto Então pra mim não tem problema nenhum Vou deixar lá secando mesmo Só teria problema se eu colocasse no aberto, né? Aí ficou assim Bem embaixo da cama Como vocês viram Bem embaixo do fogão também Como vocês viram Aqui no quarto da Esther tá assim, ó Não limpei o sofá hoje, gente Porque o meu bicarbonato acabou Eu limpo com bicarbonato, sabe? Porque tira bastante sujeira Pode ver que daqui do lado tá limpinho Mas daqui do lado tá podre Que é o lado que a Esther mais fica sujando Enfim Come ali Põe copo e etc Ó A cama tá assim Porque ela tava deitada aqui Ela que dobrou, né, Esther? Tá comendo bolacha de gelo Ela vai tomar banho O João já tomou banho também Ó E aqui o chão tá assim Gente, eu não deixo muito as janelas abertas aqui Eu deixo por um tempo Mas quando anoitece assim Eu já fecho logo Porque é muito, muito, muito frio mesmo, gente Pensa no vento gelado que entra aqui dentro Porque é o terceiro andar Aí o banheiro ficou assim, ó Ficou bem limpinho Lavei o chão Lavei tudo por aqui Não vou mostrar minha carçola, não Lavei ali Não mostrei pra vocês Mas ficou assim, ó Tudo bem limpinho Lavei o vaso Lavei o chão Lavei o azulejo E enfim Assim que ficou Troquei o lixinho também Lavei o lixinho Até tá molhado ainda o chão E é isso A louça já estava lavada, né Aí o Vanks comeu de novo Fiz uma bagunça Eu lavei de novo Mas nem mostrei pra vocês E assim que ficou, gente A casa A organização E agora eu vou descer lá embaixo Pra terminar o restante das roupas E já já eu vou subir também Pra poder fazer a janta Minha e das crianças Não é só fritar a misturinha mesmo Eu vou aqui embaixo, tá? Olha o seu irmão E é isso, gente Assim que ficou Vou descer lá embaixo Pra vocês verem como que tá Eu tô quase terminando também Mas ainda tô lavando roupa Por aqui já tá a noite, gente Escuro, ó Aqui não é tão claro Aqui na varanda Mas já coloquei roupas aqui Do Vanks Tô, nesse varal de cima Tô focando, tá vendo? Aí ali também coloquei lençol Pano de prato Essas coisas Ainda tem esse restante aqui, ó Minhas roupas e peça íntima Aí aqui tem as roupas das crianças Não sei se vocês estão conseguindo ver Porque tá escuro Eu vou terminar de lavar rapidão E já vou subir também Gente, terminei tudo lá embaixo Já lavei todas as roupas, tá? E antes de finalizar o vídeo, gente Eu quero agradecer muito O presentão que eu ganhei De 20 mil inscritos, né? Como vocês podem olhar aí O canal está de cara nova Graças à Vanessa Almeida Eu vou estar deixando o link Do canal dela aqui na descrição E o link do Instagram também, gente Ela trabalha com banner E várias outras coisinhas Então, se vocês quiserem, né? Deixar o seu canal de cara nova Assim como o meu está Chama a Vanessa, gente Ela é um amor de pessoa Ela me procurou E falou que queria me dar esse presente, né? E aí eu super aceitei Ficou muito, muito lindo E só tenho a agradecer, gente Então, se vocês querem também Tenham um canalzinho E querem deixar o canal de vocês Com a cara mais profissional, né? Assim como o meu está agora Com banner bem profissional mesmo Chamem a Vanessa, tá bom? Vai estar aqui na descrição O contato dela O link do Instagram Também o link do canal dela Pra quem quiser conhecer Vai lá, gente Dá uma forcinha pra ela Ela tem 17 anos E é mamãe E aí, gente Ela tem feito banners E outras coisinhas Pra poder ajudar, né? Na renda dela Ela dentro de casa Então vão lá Dá uma forcinha pra essa lindona, gente Ela faz o banner Do jeitinho que você quiser Pra quem não sabe que é banner É a capa do canal, tá bom? Ela faz do jeitinho que você quiser Só você mandar as fotos pra ela E ela personaliza do jeitinho que você quer E fica muito, muito lindo Muito obrigada, Vanessa Por esse carinho E por essa capa nova Agora o meu canal tá lindo Tá maravilhoso, né, gente? Porque essa capa que eu tinha antigamente Foi eu que tinha feito E aí, como ela quis me presentear Com essa capa nova Maravilhosa Eu super amei Então, quem quiser também Assim como eu falei Adquirir um banner Procura a Vanessa, gente Que ela arrasa na edição dos banners, tá bom? E é isso, lindezas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostaram Deixa aquele likezão Que ajuda muito Muito, muito obrigado Pelos 20 mil inscritos, gente E agradeço muito, muito vocês Primeiramente a Deus, né Que é Ele que tá me proporcionando Esse sonho De chegar em 20 mil inscritos E, segundamente, a vocês Todos vocês se inscreveram aqui no canal Então, muito, muito, muito obrigado mesmo E é isso Agora eu vou jantar com as minhas crias Daqui a pouco eu vou tomar um banho também Vou descansar E no vídeo de amanhã Eu já trago pra vocês Receitinhas do copo da felicidade Vou fazer vários copos maravilhosos Então não perca o próximo vídeo, tá? Pra quem não sabe Os dias de vídeo aqui no canal É dia sim, dia não Não tem vídeo todo dia Porque é muito corrido pra mim, gente Espero que vocês entendam, tá bom? E é isso, lindezas E aí, no próximo vídeo Vai ter receitinhas do copo da felicidade Vou fazer vários copos diferentes Não vai ser esses mesmos Que eu sempre faço Vou fazer vários tops E aí atualizo o valor Tudo mais E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau, lindezas